Oi gente, último episódio de Outlander, vamos falar aqui sobre o episódio 13 que foi o season finale desse ano e vamos chorar junto porque... e discutir aqui um pouco porque eu não gostei muito desse finale, mas vamos falar porque bora lá, só lembrando que tem todos os vídeos de todos os episódios da terceira temporada aqui no canal vou deixar linkado aqui na descrição vai dar uma olhada, tem muitos vídeos sobre Outlander aqui, fica à vontade pra ver e é isso aí, bora falar sobre Outlander, se inscreve no canal, curte o vídeo e bora lá o episódio começa com a Clé afogando e ela falando que morreu e a gente fica com meu Deus gente, a Clé morrer agora nessa altura do campeonato acontecer isso tudo pra morrer agora, eu não aceito aí nisso volta, né, pra onde terminou o outro episódio, ela indo em direção à casa da Gailes pra poder tirar uma satisfação ali com a Gailes então nisso, ela chegando lá na Gailes, eu comecei a rir porque ela chega na doca e fica lá, é doca não, é que as casinhas, aí chega lá e fica eia, ouia, eia, sabe? Mas ela acaba sendo pega e levada lá pra Gailes e a Gailes tá muito mais estranha do que ela sempre foi ali ela começa a fazer uma investigação ali em volta da Clé, um interrogatório na Clé ela fala que o destino sempre tá unindo as duas de um jeito ou de outro e isso é verdade, né e de certa forma isso é verdade que elas sempre tão uma meio que atraindo a outra, né e a Gailes fala que ela é a única viajante que ela conheceu e a Gailes tá meio ali, é, com o pé atrás com a Clé porque ela acha que a Clé tá tentando, é, é, impedir que um escocês sente no trono impedir o que a Gailes sempre quis fazer e então as duas brigam ali aí ela vai lá e manda o escravo dela levar a Clé, pra não sei aonde, a Clé começa a desatar a falar desanda a falar e fala que teve, que ela passou os últimos 20 anos não naquele tempo, no futuro onde ela teve uma filha e que a filha dela conheceu ela vocês lembram que no episódio passado eu até falei, mas será que ela não vai falar da filha dela, a Gailes? porque as duas se conheceu e tal aí nesse episódio ela fala dessa criança e tal e a Gailes vai o que? igual no outro episódio Brianna a Brianna é essa criança de 200 anos então a Gailes tá determinada aí voltar pro futuro pra poder matar a Brianna então nisso a gente vai pro Jaime que tá preso, né, com o capitão Leonard o Fergus é, a Clé deixa uma carta falando o que aconteceu pro Fergus mais a Masley é Masley ah, Logar 2.0 e nisso ele conta pra... então nisso ele conta ali pra... ele fala pra... o Fergus acaba descobrindo um jeito de livrar o Jaime da prisão e era o que? ir lá e falar com o John Gray então o John Gray vai lá, intervém ali na prisão do Jaime e liberta o Jaime, dá um show ali, né, humilha o capitão ali do navio, né fala que ele não tem autoridade nenhuma ali e que o Jaime não vai ser preso e que foi jogando um monte de coisa na cara dele, foi debochando do capitão e eu ri muito eu falei gente, esse daí é apaixonado mesmo, isso é amor, isso é amor a minha prima que tava assistindo comigo até falou assim, será que eles vão se pegar? porque né, é muita mão envolvida ali então ele acaba dispensando ali o capitão, o capitão vai embora, o Jaime agradece ali mais uma vez o John de ter livrado ele, fala que eles estão em vida de novo o Jaime sai, vai e vai atrás de Clé então o Jaime e a Clé acabam se encontrando ali na casa da Gailies e indo atrás do jovem Ian nisso eles encontram ali um ritual, né, dos escravos, acho que é os escravos livres que aquele moço que o Jaime comprou falou eles estavam ali bem numa dança, num ritual ali, né, no meio ali da floresta e a Clé logo lembrou aquela dança, aquele ritual, ele fez uma referência àquelas mulheres dançando lá em Cognadrum então ela fez essa referência e a gente já ficou, meu Deus, o que vai acontecer aqui? e nisso o bicho começa a pegar ali, aquela moça que lê, a Margaret, que lê o futuro, que vê o futuro das pessoas tá ali também, mas o asiático, e o asiático tá apaixonado com ela o asiático tá apaixonadinho ali com ela ela vai e o Jaime e a Clé encontra eles ali e gente, ela joga ali uma coisa que foi maravilhoso ela joga ali uma, sei lá, uma visão neles ali fala que ele tava num campo de morte, de sangue, sei lá e com o coelho, e a Clé escutou o passarinho chorando e que o coelho era a Clé e o passarinho era o Jaime e aquele ali já enche os olhos da gente de lágrimas que a gente fala, meu Deus, esse é destinado um ao outro mesmo sabe, eu até falei no outro episódio onde a Clé fala que a Brienne ela é apaixonada por coelho e ele, e no primeiro episódio tem esse coelho eu falei, gente, aquele ali pode ser uma representação da Brienne ou alguma coisa do tipo é muito significado cada coisinha, um pequeno detalhe aquele passarinho ali vai ter referência aqui agora então é muita coisa envolvida aí a Margaret, ele vai e fala que a Clé estava triste viu o passarinho cantando pra ela e ela ouviu o Jaime e coisa e tal aí ela começa a fazer umas coisas meio estranhas aí começa a chamar ela de mamãe ou outro de papai e falando que saber que ela é o sonho com você eu fiquei, essa parte aí eu já não tô sabendo interpretar não tô entendendo o que isso quer dizer se você entendeu, me diz aqui nos comentários o que você achou dessa parte onde ela encarna a criança ali por um momento eu até pensei será que ela tá o que? Brienne? possuiu ela, mas Brienne, meu Deus aham mas isso aí, não eu fiquei pensando em muitas coisas e eu eu não tô entendendo o que que foi isso? eu não entendi aí dona pronta a Margaret começa a gritar monstro, monstro não me deixa ele pegar eu fiquei, meu Deus o que é que essa mulher tá falando? Senhor Jesus me ilumina aqui com sabedoria pra me entender e interpretar isso daí porque eu não tô entendendo nada aí ela começa a gritar do monstro começa a fazer umas coisas bem estranhas aí a Clé já balança ela fala o que que você tá falando, mulher? aí ela já vira abando eu tenho medo dessa mulher ela fez um papel muito bom aqui, gente que ela se transforma eu fiquei estranha quando ela começa a ver o futuro dos outros ver essas profecias ela fica muito cabulosa e eu já na hora que ela vira eu já perdo aí eu fiquei pelo amor de Deus que que isso? pessoa estranha não e nisso ela fala é fala do abanduê aí a Clé vai falar da caverna, né? que você tá falando e tal aí ela fala hum hum o monstro tá chegando e nisso aparece o irmão dela aí eu não soube lidar é o irmão dela que é o monstro existe um outro monstro o que que tá acontecendo aqui? a Gailis é o monstro na caverna o monstro é a Gailis tentando ir passar pra pegar a Brie o que que tá acontecendo, gente? me dizem o que que vocês entenderam dessa parte que realmente eu preciso de ajuda então nisso a gente segue rola ali um porradão entre o chinês mais o irmão da Margaret né? que acaba resultando na morte do irmão da Margaret porque ele tenta levar a irmã e o chinês fala não que não vai levar ela e o pau quebra ele acaba é acaba matando ali o monstro, né? então nisso a Clé mais o Jamie corre pras pedras que ele tem um lugar ali de pedras igual o Cognadum é difícil falar esses nomes mas antes disso o velho ali irmão da Margaret acaba contando pro Jamie que a Gailis acha tem que matar um bebê de 200 anos pra poder colocar um escocês no trono pra um escocês usar a coroa então a Clé já logo liga os pontos porque no começo lá quando a Clé contou pra Gailis que ela teve um bebê e a Gailis já solta um bebê de 200 anos aí a Clé que já liga os pontos fala ela vai querer matar minha filha eu tenho que ir atrás dela então nisso ela corre mas o Jamie atrás James mas o Jamie ir atrás da Gailis na caverna então os dois partem ali pra caverna pra tentar impedir a Gailis de ir atrás da filha deles e nisso o Jamie fala pra Clé ó se der alguma coisa errada ali e ela conseguir passar você vai junto porque você vai e impede ela de fazer alguma coisa com a nossa bebê né Brie aí nisso na hora que ela já entra na caverna Clé já começa a escutar o zumbido e novamente o Jamie não escuta o zumbido o que me leva a crer o que? o Jamie nunca vai passar pelas pedras talvez ele poderia passar ali já que lá em Cognodum ele não conseguiu né mas não ele não vai passar porque ele não escuta o zumbido de novo a Clé fala eu tô escutando o zumbido e ali tá a Gailis fazendo todo um ritual ali no chão com a fotinha da Brianna com o joveninha do lado pra ser sacrificada ela já joga até um álcoolzinho ali pra tacar fogo nele a Clé até fala com ela antes que ela nunca precisou matar ninguém pra poder atravessar as pedras a Gailis basicamente virou pra ela e falou ó cuida do seu que eu cuido do meu tá você tem seu jeito eu tenho o meu então a Gailis está determinada ali a matar o Ian pra poder atravessar de novo ali e eu fiquei pensando que eu acho que essa coisa dela poder dela ter que usar a morte de alguém pra poder atravessar esses portais é o que faz ela determinar em que época exata que ela vai porque a Clé sempre é 200 anos 200 anos a Gailis eu sei lá acho que ela sacrificar alguém assim onde ela quer ir fica mais determinado que a Clé foi aleatório né ela voltou 200 anos foi um tempo aleatório pra ela então eu acho que essa coisa da Gailis fazer um sacrifício tem a ver dela conseguir ir pra época exata onde ela quer ir então ele começa aquele conflito que o Jamie começa a rolar na porrada com o monstro ali que o que trabalha quer dizer que é escravo da Gailis a Gailis mais a Clé começa a se enfrentar e nisso na hora que a Gailis corre pra poder pular que o portal ali é um riozinho né na hora que eu vi aquilo ali ela falou aquela poça d'água ali é a passagem né é o portal eu falei ela vai passar porque o começo do episódio foi ela o que afogando ela dentro d'água eu falei ela vai cair lá dentro mesmo sei lá não querendo e vai passar e vai ir pro outro lado e nisso ela fala até pro Jamie que se ela passar de novo talvez ela não consiga voltar porque ela já tá brincando muito com a sorte desse vai e vem né dele nem é táxi não leva e volta a hora que ela quer não então a Gailis deve ficar espantada quando ela fala você passou pelas pedras três vezes e sobreviveu a Cléia ali tá determinada a impedir a Gailis de passar então quando a Gailis corre pra poder pular na água a Cléia já pega uma um facão uma peixeira e taca ali no pescoço da Gailis corta a cabeça da mulher só que eu achei que foi meio incoerente porque no episódio quatro onde eles acham o esqueleto da Gailis o doutor lá amigo da Cléia fala que ela foi morta por uma lâmina cega que alguém tentou cortar a cabeça dela beleza mas isso aí eu pensei o que aí sei lá gente na hora que eu vi aquele ele me incomodou um pouco porque dele falar de tentar cortar eu pensei que a cabeça só deu uma cortada ali no trem e ainda continuou ali né só me dê gente eu falo trem então ele fala que teve ali uma tentativa de cortar o pescoço daquela mulher fora aí eu fiquei pensando sei lá qualquer outra coisa menos aquilo que aconteceu e é engraçado ali porque a Cléia já sabia a morte a causa da morte da mulher a 200 anos na frente ela sabia que a mulher foi assassinada só não sabia que seria pelas mãos dela então ali naquele momento onde ela mata a Gailis e vê ali o corpo dela no chão ela já lembra do amigo dela falando esqueleto na caverna na Jamaica então é muito engraçado ver essa relação de que a Cléia sabia uma coisa que já tinha acontecido mas pra ela até ali até então não tinha acontecido é muito louco você pensar nisso porque aquele esqueleto ali a causa da morte foi a Cléia mas a Cléia ainda não tinha voltado gente é muito louco essas viagens do tempo deixa a gente bem confuso tá mas é muito interessante pensar nisso então é a gente vê eles salvam o jovem Ian e a Cléia fica em choque porque ela matou a Gayles que ela foi a causadora da morte da Gayles e eu fiquei pensando uma coisa que o médico amigo da Cléia falou que o esqueleto da mulher foi achado e junto com ele alguns artefatos aí eu fiquei pensando ali no que que a Gayles deve ter deixado pra trás pra poder sei lá será que achou alguma coisa interessante que vai levar a Cléia não porque a foto que ela estava usando ali a Cléia pegou de volta né não sei então nisso depois de salvar a jovem Ian e rola um abraço ali de família uma coisa bem bonitinha o Jamie mas a Cléia volta pro navio pra eles poderem ir embora nisso é engraçado porque o Jamie fala pra Cléia que vai mandar o jovem Ian pra casa porque né já deu ele tem mais idade que se não aí nisso a Cléia vai e fala será que ele vai querer voltar pra casa depois dessa aventura toda o Jamie ele não tem muita escolha ou ele volta ele volta aí os dois começam ali numa dirty talk né uma conversa selvagem uma conversa saliente aí os dois começam a se pegar aí rola aquele sexo né aquela coisinha básica de Cléia e Jamie quando eles estão querendo né só que não mostra muito só mostra eles ali na conversinha e na hora que chega eles finalmente já cortam e tá tendo uma tempestade tá rolando uma tempestade e ali o pau tá quebrando a tempestade sai destruindo tudo ali no barco aquele mastro que eles construíram nos episódios pra trás quebra o povo machuca ali a Cléia acaba ela tava ali embaixo ali junto com a galera ela acaba subindo porque ela é médica ela foi ver se alguém ali tá machucado pra poder ajudar e nisso dela subir pra ajudar vem uma onda gigante bate nez e Cléia cai dentro d'água aí sim remete aquela cena do começo do episódio da Cléia afogando porque ela a corda ali do mastro amarrou nela e tava puxando ela pra baixo então eu já fiquei muito do louco porque eu fiquei meu Deus a Cléia vai morrer e o pior gente que que isso que que tá acontecendo é uma cena muito bonita quando o Jamie chega pra salvar ela porque ela tá afundando ali aí aquele azul bonito aí vem o Jamie assim do ladinho pra poder puxar e desamarrar e acortar a corda pra poder soltar ela a cena é muito bonita só que eu achei engraçado que foi ele subir acabou a tempestade eu achei muito engraçado isso porque ela caiu o pau tava quebrando aí beleza na hora que ele sobe de novo que ele salva ela cadê a tempestade passou é que quando ele sobe eles estavam ali no olho do furacão né então no olho do furacão a coisa é tranquila do lado que o bicho pega mas furacão não é tornado não é? ou é furacão mesmo? eu não sei a diferença a gente vai trabalhar com isso aí que a gente viu né então ali no olho lá na quesícico ele é mais tranquilo então beleza porque até então não tinha visto que eles estavam ali né só na hora que ele sobe eu falei uai o que que tá acontecendo? aí eu fui ver o que que tinha acontecido aí beleza nisso os dois ficam ali boiando acaba acordando numa praia onde eles não sabem onde é ele já acha que a Clé morreu que ela tá ali jogada no chão toda revirada tive que ir ali atender a porta é voltando então ali os dois acordam numa ilha onde eles não sabem quem é e nisso ela pergunta do navio e ele vira só balança a cabeça assim e se abraça ele triste eu fiquei muito do nervoso na hora que eu vi aquilo porque eles fez toda essa aventura fez toda essa viagem pra resgatar o jovem e ia pra ele morrer numa tempestade é muito ironia do destino você não acha não é muito destino jogando a sua cara de que você não vale nada eu fiquei nervosa na hora que eu vi de eles falar que ele morreu todo mundo o navio fundou e tal morreu eu já fiquei chorando por causa de quem gente Ferro falei Ferro o Ferro tem que ter sobrevivido gente eu gosto muito do Ferro eu gostei desse novo ator já gostava do outro eu gostei desse novo agora o César alguma coisa eu gosto do Ferro o Ferro é legal gente boa eu gosto dele que esse negócio de Lady agora ele é Ferro o Fraser tá não aceite ele ter morrido aí chega um casal ali né pra conversar com eles e eles perguntam então onde que a gente tá eu fiquei na agonia porque eles demoram meia hora pra perguntar o moço onde é que eles estão que o moço chega e fala as coisas com eles e eles ficam meio ah eu sou o Jaime ela é a Clé ah é onde é que a gente tá sabe demorou muito falei gente de Lisa aí acaba acaba com o moço e fala assim então vocês estão na colônia não sei o que lá eu fiquei América é a Clé vai vir pra ele e falar a gente tá nos Estados Unidos da América meu bem então ali da Jamaica o navio no caminho acabou sofrendo acidente ali e foi todo mundo ancorado ali nos Estados Unidos na Georgia e acaba a gente sabendo isso o navio ancorou né beleza talvez o povo tenha sobrevivido ferros de jovenhinha tem que ter sobrevivido a menina ela tava começando a gostar dela pode ter sobrevivido também eu deixo passar aí nem vocês estão na América aí eles sorriam um pro outro e acaba o maldito episódio eu fiquei muito decepcionada muito sério eu esperava mais alguma coisa grandiosa acontecer né porque no outro na segunda temporada acabou o que? a gente descobrindo que Clé pode voltar porque o Jamie tava vivo ele não morreu na guerra na primeira temporada acabou como é que acabou da primeira temporada gente? eles indo pra França que ela tava ah mas é o menos também mas acabou eles na ilha falando ah a gente tá nos Estados Unidos vamos viver o sonho americano ei sabe como é que eu pensei que ia acabar esse episódio? com um baita gancho pra próxima temporada sei lá a Brienne aparecer do nada aí na próxima temporada a gente vai ver o porquê dela ter aparecido lá dela ter voltado no tempo também eu pensei gente eu tava esperando a Brienne eu tava esperando a Bri aparecer será que existe algum lugar tipo Cognadum só que na América? eu quero a Brienne lá gente vocês que leram o livro eu sei que a Brienne volta tá? eu sei eu quero saber onde quando que ela volta vai ser na quarta temporada eu quero essa família reunida Brasil mundo Escócia eu quero a família reunida mas se a Brienne voltar como é que ela vai descobrir que a mãe dela tá nos Estados Unidos no passado será que a mãe dela vai deixar alguma pista pra ela ali nos Estados Unidos pra filha que mora nos Estados Unidos ver? gente imagina que louco a menina é historiadora ai gente eu vou gostar muito de ver essa quarta temporada ali nas colônias que é os Estados Unidos ai meu Deus vai ficar muito legal dá uma passadinha no Brasil Claire Jamie pra gente ver que é a situação da gente então gente esse foi o último episódio a gente pode chorar porque agora é só em 2018 quando é em 2018? não sei é triste quando a gente é apegada a uma série e ela demora um ano ela sai anualmente é triste isso né mais triste ainda é quando é aquela que sai de dois em dois anos vamos agradecer que essa é de um então só lembrando que vai ter que uma conclusão da terceira temporada né porque eu gostei muito de vir comentar os episódios aqui com a galera né falar sobre o episódio queria agradecer todo mundo ai que assistiu os vídeos comentaram ai falando debatendo aqui os episódios comigo foi muito legal espero lembrar de fazer isso na outra temporada então quando tiver ano que vem gente já se inscreve ai porque ai ano que vem quando tiver acontecendo a quarta temporada vocês me lembram de fazer porque eu já sou isso muito esquecido vocês me lembram de fazer Patrick vamos comentar os episódios da quarta temporada eu vou amar fazer se eu lembrar gente minha memória é péssima mas foi muito legal aqui poder falar sobre os episódios poder comentar um pouco os episódios que eu já tava querendo muito fazer isso porque aqui em casa eu comecei a viciar minha prima agora nessa série e mesmo assim ela não é muito conversar sobre série eu gosto de conversar sobre o que eu assisti então eu vim aqui pra poder conversar com vocês então só até agradecer quem assistiu comentou curtiu os vídeos e gostou ai dos meus comentários no episódio de Outlander terceira temporada então só lembrando vai ter um episódio vai ter um vídeo aqui de conclusão da série eu acho que sai nessa semana ainda mas só que lá sexta-feira sábado eu não sei ainda tem que gravar mas é isso ai gente obrigado por assistir o vídeo se inscreve no canal assiste meus outros vídeos de Outlander se você gostou do vídeo dê um joinha se inscreve no canal compartilha o vídeo compartilha o canal obrigado por assistir o vídeo beijo tchau gente